Põe a lei, põe a lei, põe a rua, meu grande amor, de eterna paixão Fala, nação do Plínio, a gente está aqui com o lateral esquerdo do Enantes Foi anunciado na semana passada, já vem treinando com a linha com o Plínio Foi regularizado ontem, está à disposição da condição técnica E concedendo a sua primeira entrevista coletiva com o reforço do maior de Alagoas E a gente começa com o repórter Taino Amelo Fernandes, Taino Amelo, portal Vapel Brasil Super Esportiva Bem-vindo ao CSA, bem-vindo a Alagoas Gostaria de saber suas expectativas sobre jogar aqui no CSA, disputar a Série B E o reencontro com o Ney Frango, você já foi treinado por ele Durante sua carreira e volta a ser comandado pelo treinador aqui no CSA Quais as suas expectativas, as projeções para essa temporada aqui no clube? Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade também e a confiança do clube na minha pessoa A expectativa é sempre as melhores de poder estrear mais uma vez na Série B Por um grande clube que é o CSA E eu fico muito feliz com essa oportunidade E a gente está aqui para alcançar objetivos A gente vem com o objetivo de subir o CSA para a Série A do Brasileiro E a nossa expectativa é sempre as melhores Se preparando cada dia mais para que a gente possa conseguir esse nosso objetivo aí Diferente a trabalhar mais uma vez com o Ney Frango Também para mim é um prazer estar trabalhando com ele Uma pessoa que confia no nosso trabalho também A gente teve um acesso junto no Goiás E isso se torna fácil também Mas é claro que a gente tem que mostrar tudo de novo Nosso potencial, nossa capacidade E a gente está aqui para trabalhar Para fazer o nosso melhor Para estar à disposição aí Para que a gente possa estar ajudando aí o nosso grupo Os companheiros aí Nesse objetivo que é o nosso acesso aí para a Série A Cícero Rodrigues da Rádio Clube Recantos Hernandes, seja bem-vindo a Alagoas Quais as tuas características como lateral? É aquele que defende e apoia também Indo à linha de fundo para fazer cruzamentos para os atacantes? Um abraço Obrigado Como característica, a gente procura defender primeiro Para depois atacar E tem essa característica de primeiro defender E também auxiliar os companheiros na frente Precisamente não é aquele lateral de chegar até no fundo Mas para frente da intermediária um pouco A gente já está tentando fazer os passos ali Os cruzamentos e achando os companheiros ali na área também Para os servirem Você está pronto para a estreia? Já conversou com o técnico Ney Franco Qual é a tua situação física no momento para fazer esse jogo? Sobre a condição física Para a gente estar aí servindo e ajudando da melhor forma Lógico que estamos aí na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Mas olhando para a tabela de classificação O que é que você vê para o futuro desse campeonato brasileiro? Uma definição de classificados Talvez mesmo assim uma briga boa Para as últimas rodadas de quem realmente vai subir Um equilíbrio forte nesse momento? Eu acho que esse é o momento da arrancada A gente tem que ter uma sequência de vitória Se a gente almeja verdadeiramente o acesso Que é o nosso objetivo A gente tem que emplacar um número de vitórias Para que a gente possa chegar no nosso objetivo Que é o acesso para a Série A Hernandes, um abraço Como é que você vê essa disputa com o lateral Kevin? Muito boa pergunta Sobre a disputa com o Kevin, que vem muito bem inclusive No futebol é assim A gente sempre vai ter concorrentes E a gente está aqui para concorrer também Para ajudar da melhor forma É uma disputa sadia Entre os atletas também Não é algo demais E como eu disse A gente tem que mostrar tudo de novo A gente tem que chegar, mostrar, esperar a oportunidade Para que a gente possa estar aí Independente de quem joga Para a gente ajudar o clube Ajudar os companheiros Para a gente conseguir o nosso objetivo Que é o acesso Hernandes, para a gente encerrar Antes da coletiva A gente estava conversando com quem E você já jogou Além de ter trabalhado com técnico Você comentou com Já jogou com alguns atletas E a que ponto você acha que isso facilita Na sua adaptação? Eu joguei com o Elito Com o Ailo também Della Torre Cajá E facilita por conhecer E saber o estilo de jogo Do companheiro Então isso facilita bastante E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.